Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Atlético Mineiro e patrocinense se enfrentam neste domingo, 5, às 11 horas, no Mineirão, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Frente a frente, o líder da competição e a equipe que está na metade da tabela de classificação. A patrocinense vem com uma campanha intermediária. Em três jogos, um vitória, um empate e uma derrota, com três gols feitos e três sofridos. O que justifica, também, a sexta posição na tabela, literalmente na metade dentre os 12 times que disputam a competição mineira. Já o Atlético começa a mostrar a sua superioridade em relação aos demais clubes. São duas vitórias e um empate, com a melhor campanha, ataque e defesa da competição. Para o confronto, os titulares serão utilizados e o galo entra com força total. Prováveis escalações. Mudando de assunto, Atlético Mineiro renova contrato de atacante. Atlético mantém investimentos em sua base e assina renovação com o atacante. O atacante caia, que chegou ao Atlético emprestado junto ao Vila Nova Gol, em outubro de 2020. O período estabelecido terminou no fim do ano passado. Satisfeito com as atuações do jogador, o alvinebro decidiu postergar sua continuidade por mais 12 meses. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Paulo Campos, que cobre a base atleticana. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do galo. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do galo.